A torcida brasileira tá meio xoxa, não tá Rafa? Tá um pouquinho, né? Não, o pessoal que tá indo pro estádio tá meio mole. Então, pra isso nós queremos uns gritos mais divertidos pra se fazer, né Rafa? Isso é meio pesado, né? O Marquezine, presta atenção, você é mais importante que o Felipão. O Marquezine, presta atenção, você é mais importante que o Felipão. Transa direito. É isso? É verdade. Ele feliz é que... Se ela não fizer a péssua com o cara lá, a gente tá na bosta. Puta que pariu, é a maior misanfa do Brasil, o quê? Aí tem um tempo pro pessoal, não agradar o pessoal que falou que ia ter popa, né? Não, tem que agradar não. É, não, é mais o pessoal que é revoltado, mas... Tá tudo assistindo. É, o pessoal fica revoltado no Facebook, mas é depois que a posta é maior. Vai, Brasil. Não sei o quê. Dá pra fazer um grito assim, ó. Aqui tem um bando de louco. Louco pra xinga Dilma. Só fez estádio e hospital tem pouco. É de saúde que o povo precisa. Mas pelo Brasil, sem vergonha, eu torço. Já que teve copa, tem que ganhar. E vamos, 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 meu irmão. Vamos, meu irmão. Tá na hora de vazar. Isso foi meio político, né? Pelo amor de Deus. Não, e esse povo escroto tá invadindo o nosso país. Cuidado, você vê um argentino na rua, atravesse a rua, é mais seguro, tá? E eles inventaram um grito pra provocar o Brasil. Nossa, a gente ficou muito sentindo. Turmino na filha. Léo, coloca aí a letra que eles criaram, essa bosta aí. E aí, você vê um argentino na rua, é mais seguro. Só o Zagallo tem mais copa que eles. Eles vão querer falar alguma coisa, mas pra isso você, querido torcedor argentino, seu pano na bunda, nós criamos a nossa versão do grito. Vamos fazer, Rafa? Vamos. Bota a torcida aí, Léo. Argentina me diz o que tu sei ter, mais de 20 anos sem ganhar porra nenhuma, te juro não consigo entender como ainda vocês querem comparar. Não sei o que ainda estão fazendo aqui. Nós somos Penta e vocês apenas vir, jogadores nem preciso comentar, argentino paga pau para o Neymar, esse ano vocês vão ver, a copa vamos ganhar, Maradona só serve mesmo pra cheirar, esse ano vocês vão ver, essa copa vamos ganhar, Maradona só serve mesmo pra cheirar, vai vacilão. Tchau. Tchau.